No Tricolor estamos aqui com o Ricardo Tenório e Mário Bittencourt, candidato à presidência do Fluminense, da chapa ao Fluminense e me domina. Mário, você está aqui, passou o dia inteiro hoje aqui nas Laranjeiras. Como é que foi aí a receptividade da galera com relação à sua campanha e o que você está esperando do Fla-Flu de amanhã? Bom, primeiramente galera, boa tarde aí. Foi muito bom, tivemos o Dia das Crianças aqui hoje, uma festa muito legal. Passeamos pelo Turb, fizemos a nossa panfletagem aí, demonstrando as nossas propostas, a nossa candidatura. Com relação ao Fla-Flu amanhã, não espero nada além de uma grande vitória nossa, para que a gente possa estar bem perto da Libertadores no ano que vem. E quem sabe, se a gente vencer a eleição, fazer um time forte, um time competitivo, para que a gente possa vencer essa competição que é um sonho de todos nós. É isso aí galera, Tricolor, amanhã é Fla-Flu, é obrigação, é guerra, nós temos que vencer, é uma guerra no bom sentido, porque ganhar do Flamengo é sempre maravilhoso. Então, assim, temos que estar lá, quem não puder ir, ligado na telinha, força, energia e nós vamos arrebentar amanhã. É isso aí.